12 horas e 7 minutos, vai já virar o relógio 12 e 8, já chegou a hora, chegou a hora da gente conhecer os escolhidos aqui do programa da comunidade, 12 horas e 8 agora virou o relógio pra você que tem do outro lado acompanhar conosco esses vitoriosos, pra mim só de você ter tomado a decisão de mudar a vida já é uma vitória, a gente vai acompanhar como é que foi essa escolha, quais foram os candidatos, quem mandou o vídeo e é o que a gente acompanha agora, na reportagem, olha só Cerca de mil telespectadores participaram, mas apenas 8 foram escolhidos, os vídeos foram avaliados nessa terça-feira pelas equipes de produção e direção do Agora, pela direção de jornalismo da TV em Tempo e também pela equipe do Manaus Mais Saudável, os critérios foram criatividade em contar a história, a justificativa de participar da sexta edição do Manaus Mais Saudável, a situação financeira e o estado de saúde Então, a partir dessa grande escolha que nós tivemos aqui, foram inúmeros vídeos enviados, nós escolhemos 8 participantes, aumentamos uma vaga, agora eles são campeões por terem dado essa oportunidade pra eles e eles vão ter que estar comprometidos não só com o programa, mas com a saúde principalmente Os telespectadores escolhidos foram Liviane Gostei de poder ver meus filhos crescer, ver meus netos Pablo Eu troquei o pão pela torrada, tá aqui a torrada, tô comendo, mas não tá sendo fácil Ana Flávia Pra mim ficar bonita pra mim mesmo, me sentir bem, com a minha autoestima lá em cima, que eu tô com a autoestima muito embaixo Ana Cláudia E Daniele Ela é preguiçosa, eu não gosto muito de participar de esporte Não, ela não gosta, eu gosto Não, eu que gosto, ela come muito, eu como pouco Caroline Eu preciso dessa ajuda, porque sozinha eu não consigo emagrecer, já tentei, mas eu não consigo, sou uma pessoa muito ansiosa Terezinha Eu queria a ajuda de vocês, me escolham, por favor, preciso muito, não aguento mais ser gordinha, sofrer preconceito, toda vez que eu vou comprar roupa, eu choro na loja, é um sofrimento E Alana Eu quero participar, porque meu casamento vai ser em dezembro, e eu queria estar mais magra, porque olha a minha situação, tá muito feia, tô me achando muito feia A competição começa no dia 3 de agosto, encerra dia 4 de novembro, 110 pessoas já se inscreveram, todas serão acompanhadas por uma equipe multidisciplinar de profissionais O Manar Mais Saudável é composto de vários profissionais, é a maior equipe multidisciplinar que nós temos no Brasil, que é academia, personal trainer, nutricionista, quiropraxista, fisioterapeuta, psicólogo, e agora temos até clínica de estética para ajudar esses participantes a reduzirem a maior quantidade de peso Todo o aparato que o programa Manar Mais Saudável dá para as pessoas que fazem parte do programa, esses telespectadores do agora também vão passar por isso e o melhor, vão poder competir também com o prêmio maior do programa A TV em Tempo vai transmitir todas as competições durante os 3 meses da 6ª edição do Manar Mais Saudável O programa agora é o programa da comunidade, é o programa que fala para a população, a gente viu durante toda essa tarde vídeos interessantíssimos de pessoas que estão pedindo ajuda, né, porque esse é o mal, digamos, do século mesmo Que é a questão da obesidade, da ansiedade, da depressão e tudo isso leva ao aumento de peso E a gente fica super feliz dessa parceria, né, com esses profissionais super capacitados e da gente poder, de alguma forma, promover isso para o nosso telespectador Levar para ele de uma forma quase que gratuita, né, essa qualidade de vida, essa consciência da importância do corpo são para que a mente seja santa também Todas são lindas, todas e todos, né, porque tem o Pablo também, que o Pablo não conseguiu chegar, mas ele vai entrar conosco por telefone Mais uma edição e mais uma mudança de vida, né, Bárbara? Com certeza! Nós estamos aí recebendo os 8 participantes aí que foram selecionados nesse desafio, né, do programa agora E vocês se divertiram, né, para escolher? Muito, muito! Os vídeos foram excepcionais Olha, eu vou chamar agora aqui para conversar conosco Primeiro, a gente vai chamar o vídeo da Liviane, que a Liviane já está aqui me olhando aqui, já estou com a visão aqui da Liviane E olha o vídeo dela que a gente vai ver na íntegra, solta aí Gostei de poder ver meus filhos crescer, ver meus netos, já que a minha mãe não teve a oportunidade de conhecer os netos Por causa da obesidade, muito obrigado e conto com vocês para realizar esse grande sonho de participar do Manar Mãe Saudável Liviane! Liviane, me diz, Liviane, quem te disse que tu é obesa? A balança, primeiro A balança, ok O espelho O espelho E a vida, né, porque é difícil caminhar, fica muito ofegante, cansar, as dores no joelho, coisas que eu não tinha antes, né Tem dor no joelho, tem problema no joelho? Não tem um problema, pelo menos não tinha, né E com o peso, a gente fica com as dores, né, fatal os dores A dor lá dentro, né, Liviane? Principalmente a lá de dentro Só dói aquela dor lá dentro do peito da gente, da roupa que não fica bem, do que a gente queria escolher, não escolhe Quer botar um vestido apertadinho, não pode, é horrível isso, né Bárbara? Você vai ter uma gostada de vestido, mas... Vai ficar, agora vai poder usar o vestido apertadinho depois, né, nos três meses Bárbara, quem vai tomar conta da Liviane? Vai, ela vai estar na academia LM Fitness, os professores Leonardo e Márcio que não puderam estar aqui conosco Mas nós temos aqui a nutricionista Luana, que vai estar aqui conosco para receber a participante Vem cá, Luana! Luana, como é o nome da tua mãe? Meu filho Tá ótimo, vem cá, que eu tava conversando com a Sábia, tá bem ali que daqui a pouco vai entrar também Luana, você tá entrando agora porque eu não vi a Luana não, ela tá fazendo parte da edição Ela tava na última edição Na quinta edição, né? Luana, nutricionista Sim Estudou aqui só Sim Como é que é participar dessa sexta edição? Pra mim como profissional nutricionista é gratificante estar participando do programa Estar ajudando as pessoas que realmente precisam emagrecer, recuperar a autoestima dessas pessoas A felicidade e acima de tudo a saúde, né? E em consequência disso, um corpo saudável, que nem ela falou, poder entrar num vestido bonito Show! Se olhar no espelho e se sentir bonita Então eu como profissional, a minha realização é te fazer feliz e te fazer conquistar o teu sonho, tá bom? E acima de tudo o que eu ia falar, Luana? Acima de tudo a saúde, né? Porque meus antepassados não têm uma saúde perfeita E meu pai é diabético e cardíaco, já foi amputado Então eu não quero isso pra meu futuro E eu não quero também ter a mesma sorte da minha mãe, né? Que não conheceu os netos Eu quero conhecer a minha geração Vai conhecer! Vem cá, Liviane! Vem pra cá, vem pra cá! A Luana também A Liviane vai assinar agora aqui o termo de compromisso dela Que é um compromisso que ela vai assumir com a gente Mas principalmente com ela mesma Tá aqui, Liviane Põe teu nome todo e tua identidade Nome do participante, aí Liviane assina agora o nosso regulamento Ela vai receber uma cota A gente vai fazer presidencial uma cota pra ela Mas nesse momento essa via fica com a gente Pode botar teu RG Lembra o CPF de cabeça? Que show! Peguem CPF RG, hein? Tá ótimo! Não, é só pra assinar Só pra assinar, não é pra botar a identidade Olha, gente Obrigada, viu, Liviane? Fica aqui, viu? Fica aqui também, tá, Luana? E olha, a gente vai pro próximo Olha, tem mais um vídeo Só que esse vídeo é o vídeo do... Não é o Pablo? Não? Não vai Ok, mas a gente não vai mostrar o vídeo do Pablo? Não! Ok, no final O Pablo não pode vir Mas a gente vai passar agora pra próxima pessoa Tem o vídeo do Pablo também Mas a gente vai falar com ele pro telefone lá no final Agora a gente vai conhecer a Ana Flávia Vem pra cá, Ana Flávia Tá aqui a Ana Flávia E olha só o vídeo da Ana Flávia Roda aí Eu pego 105kg Eu tenho 22 anos E assim eu quero mudar de vida Meu estilo de vida Pra mim ficar bonita pra mim mesma Me sentir bem Pra minha autoestima lá em cima Que eu tô com a autoestima muito embaixo Ficar bonita pra minha família Pro meu esposo, principalmente E assim eu gostaria muito de participar dessa promoção Me ajuda Por favor Estou precisando Ana Flávia Ana Flávia Oi O que você espera, Ana Flávia? Quanto quilo você quer perder? 40 Tudo isso? Tudo isso Isso aí que vai dizer mesmo é nutricionista Pra saber quanto você precisa perder Porque às vezes a gente aumenta muito a expectativa, né Bárbara? Aumenta e na verdade ela vai reduzir peso Mas também vai ganhar massa magra, né? Então na verdade não vai ser os 40kg só de gordura Ela vai ganhar um peso Porque vai ganhar de uma forma saudável que é músculo, né? Preparador físico dela veio? Veio É o... Cadê o Glauber? Glauber tá abaixado, Glauber! E a nutricionista Sálvia Vem pra cá os dois pra receber a... Fica aqui do meu lado, Glauber Tudo bom, Glauber? Sálvia, que essa moça, por favor? Sálvia Belota Ah, Sálvia Belota Inclusive minha cunhada Né? Cunhada, irmã e tal Oi, Márcia Sálvia, qual é o desafio aqui pra cuidar da Ana Flávia? É com muito prazer que eu vou cuidar de você Esteja preparada pra transformar a sua vida Manaus Mais Saudável vai transformar a sua vida E eu quero fazer parte desse momento E olha, a leca tá grossa, viu? Não vai se iludir com esse cabelo louro não, viu? Glauber, como é que vai ser aí o treinamento dela assim no primeiro momento? Você já tem mais ou menos uma ideia de como é que vai ser esse desafio pra cuidar da Ana Flávia? Não, no primeiro momento a gente vai fazer uma fase de adaptação com ela, tá bom? Porque eu tenho que saber quais são... se ela tem alguma lesão, alguma restrição, coisa parecida Mas depois a gente vai, como a gente fala na academia, faca na caveira E não tem corpo mole, tá bom? Então assim, eu tô 100% à disposição pra cuidar de você Seja bem-vinda à família Fit1, porque lá não é só uma academia, é uma família É uma família, é uma família Vamos assinar, obrigada, obrigada Vamos assinar aí, a Ana Flávia tá assinando Enquanto ela assina, a gente vai ver o vídeo agora da Ana Cláudia Coloca o vídeo da Ana Cláudia aí Que são das irmãs, né? Eu preciso mais do que ela Ela precisa perder 30kg pra ser mais magrinha Não, eu que preciso Ela tem que perder esse barrigão dela aqui, ó Isso, eu tenho que perder mais do que ela Eu quero usar fértil pra ela Olha, eu tô gordinha, ó E eu sou cheinha, fofinha, mas eu preciso perder isso aqui em tudo Me escolhe que eu preciso mais do que ela Não, eu preciso mais de saúde Eu estou contando com vocês Ela é preguiçosa, Ana, eu não gosto muito de participar de esporte Não, ela não gosta, eu gosto Não, eu que gosto, ela come muito, eu como pouco Vem pra cá, Ana Cláudia e Daniele Quem não come muito nessa vida? Me diga, você não come muito? Só ela que come muito? Só ela que come muito Mas, me explica então como é que pode, se eu disse milagre Então, a comida que tu come vai toda pra ela, é isso? Tu come, ela que engorda Fala no microfone Ela come demais Tu come muito, é, Daniele? Falar a verdade, eu como Olha, a Daniele é aquela pessoa A Daniele é aquela pessoa que ela come Ela come tudo que ela vê pela frente Se alguém reclamar, ela come até a pessoa que está reclamando com ela Não é, Daniele? Também Também, né? Já comeu muita gente por aí? Não responde não, quero saber Olha, gente Marcelo, vou pedir pro Marcelo chamar agora, né? Porque eu nem falei contigo ainda, né, Marcelo Direito? O Marcelo está aqui desde cedo, eu te encontrei com ele tomando um cafezinho ali, né? E Marcelo vai chamar agora o preparador físico e a nutricionista das duas Como é que vai ser? Márcia, é o Marcelo O preparador físico sou eu, Márcia Aí o diretor diz pra mim, é ele, Leza Quem vai é assim, né? Só que elas vão ter nutricionistas diferentes, né? Nós vamos ter a Grazi e a Socorro Elas não puderam estar aqui presentes por outros motivos Mas cada uma vai ficar com uma nutricionista Quando eu começo a meter o Marcelo na história, olha aí, tá vendo? Vocês aceitam desafio, são três meses de desafio, hein? Aceito Aceita, aceita Então bora assinar ali Três meses de peia Três meses Olha, vocês estão, meu Deus Eu não sei quem é pior, gente Eu não sei se Bárbara é pior, Marcelo Belota é pior, se Sálvia Belota é pior E o Sanna Gadelha que está ali também, não é, boa, gente? Não tem gente boa, meu Deus Eu vou te falar, viu, nesse povo não Beleza, Daniele E agora a Ana Cláudia Ana Flávia Não, é a Ana Cláudia Peraí, é, porque são muitas anas Assina aqui, por favor, Ana Cláudia Não vai faltar peia, peraí Isso Enquanto ela assina A gente vai ver outro vídeo Pode ir lá pra trás Obrigada, viu, meninas? Quero vê-las magras, tá? Bem magrinhas Vamos ver o vídeo do Pablo Roda aí 120 quilos, Marcelo De tanto comer pão Mas agora eu quero emagrecer, Marcelo Aljumar Pra senhora ver uma coisa Eu troquei o pão pela torrada Tá aqui a torrada Eu tô comendo, mas não tá sendo fácil Porque eu queria essa oportunidade Eu faço aniversário dia 8 de agosto, Marcelo Aljumar Se Deus permitir, se Deus quiser Me dê essa oportunidade pra me perder essa barriga Pra me emagrecer Por favor Pablo, suas preces foram ouvidas Ouvidas por Ivana Cimento e Marcela Rosa E Marcelo aqui E mais a Bárbara Que foram as pessoas que escolheram você Quem vai tomar conta do Pablo? Academia Uzifal Já tá aqui o professor Adriel E a nutricionista Sálvia A Sálvia, coitado Segura aqui, Sálvia Gente, o Pablo está na linha conosco E amanhã Não, ele não conseguiu vir Mas ele vai falar conosco Oi, Pablo Oi, boa tarde Boa tarde É um motivo de felicidade, Márcia Meu filho, eu quero ver você pessoalmente amanhã aqui no programa 120 minutos Pra mim agora eu ia estar correndo, Márcia Já tava sorrindo, olha só a animação dele Eu tô feliz que eu vou emagrecer agora, Márcia Vai emagrecer, deixa eu te dar uma notícia chata Salve, essa torrada, tá certa essa torrada? Não, Márcia Torrada não tá certa Ah, meu amor, você pegou o pão, tirou a água e deixou o carboidrato Virou a torrada Foi isso que ele fez, não foi? Foi, exatamente Tira a torrada Amém Esquece essa torrada, vai ser ovo, tá? E senhora? Pablo, meu nome é Sálvia Sou a nutricionista de você E vai ser um prazer te receber e cuidar de você Agora faz o seguinte Pega a torrada e dá pro teu pior inimigo, ok? Vou jogar agora ela Esquece a torrada, deixa só o saco vazio E aqui vai cuidar do Pablo Eu sou o personal Adriel Adriel Vou cuidar de você, eu vou pegar no seu pé, no seu pé mesmo Pega no pé, pega na mão Na mão, tudo, todo quanto for, vou pegar na mão Não vou dar moleza pra você Tá ouvindo, né, Pablo? Pablo, deixa eu dizer uma coisa pra você Deixa aqui, aqui, ali, né? Tu pensa que tu entrou numa roubada Pabllo Pabllo, tu tá me ouvindo? Tá feliz por ter ido nessa roubada, Pablo? Eu vou sair daí magro Tu vai sair magro aqui, Pablo Eu quero te ver magro, Pablo Tu imagina esse menino Tu imagina Tu imagina esse menino Tá bom, Pablo? Amanhã tu vem aqui pessoalmente pra eu te conhecer, tá bom? Amém Não, traga a torrada Traga ovo cozido, hein? Ovo cozido Ovo cozido Traga ovo cozido amanhã pra mim, tá bom? Traga ovo branco Tá bom Ele vai vir amanhã pra assinar Fala com a nossa produção É uma onda esse povo, né? Vai se divertir, hein? Tem mais uma aqui Primeiro vídeo da Caroline Porque eu tô chamando tudo errado Ele já vai me puxar a orelha quando eu sair daqui do ar Vamos lá, o vídeo da Caroline Caroline, roda aí o vídeo dela Quero muito emagrecer, por favor Me escolham Preciso dessa ajuda Porque sozinha eu não consigo Me emagrecer Já tentei Mas eu não consigo Sou uma pessoa muito ansiosa Sou uma pessoa muito Assim Não tenho muito controle com as coisas que eu como, sabe? Eu gostaria muito de alguém Ter uma pessoa pra me ajudar Uma pessoa pra me incentivar, né? E me apoiar nessa minha decisão de emagrecer Até porque a minha saúde Eu já tô ficando com pressão alta Minha saúde pode se debilitar ainda mais, né? Por causa da minha situação de obesidade Vem pra cá, Caroline Caroline, por que tu é ansiosa? Caroline Vem aqui, vem Fica aqui no meu Fica aqui Por que tu é ansiosa? Fala aí, rapidinho Porque eu sou muito nervosa Aí quando, tipo assim Quando eu quero alguma coisa Aí eu fico muito ansiosa Querendo uma resposta nova Quando tu tá feliz, tu come Quando tu tá triste, tu come Quando tu tá com raiva, tu come Come, come tudo Come tudo E come a pessoa também que fala contigo, né? Quem é o personal dele? A nutricionista dela vai ser a Yussana Gadelha E o personal dela vai ser o Jaime Da Academia Estúdio Personal E o Yussana Gadelha Essa pessoa era tão doce Quando ela era criança Eu conheci desde que ela era pequenininha Que eu também era pequenininha também E o Yussana, como é que vai ser o trabalho com ela aqui? Olha a sociedade toda Como é que vai resolver isso? Você encontrou a pessoa pra te ajudar Mas não depende só de mim Nem do personal Principalmente de você Agora você tá triste, come Você tá feliz, come Agora vai treinar Tá triste, vai correr Vai fazer qualquer atividade Vai ser isso Vai trocar Vai trocar a tua ansiedade Vai descontar no treino Vai tá com raiva, vai pro treino É ali que tu vai descontar a tua ansiedade É isso mesmo? É isso aí O que que tu disse? Não, não, falou, falou, falou Tava com esse negócio aí Então Vai ter que ralar Vai entrar na garrafa, né? Pode ter certeza Vai entrar na garrafa Assina aqui, Caroline Agora vamos chamar o vídeo da Terezinha Roda aí Eu quero muito participar desse problema de emagrecimento Porque eu já tentei várias vezes emagrecer sozinha Mas não consegui E eu queria a ajuda de vocês Me escolham, por favor Preciso muito Não aguento mais ser gordinha Sofrer preconceito Toda vez que eu vou comprar roupa Eu choro na loja É um sofrimento Me ajuda, por favor Me escolham Não aguento mais ser assim Por favor, Márcia Me dá uma chance de emagrecer Eu crescendo muito Vem pra cá Vem pra cá, Terezinha Ei, me escolhe Ei, me escolhe Tudo bem? Tudo ótimo O que você espera do programa? Eu espero emagrecer e ficar linda Vai ficar linda Você já é linda Porque minha filha de 8 anos Que mandou meu vídeo Foi minha filha de 8 anos Que ela mandou um beijo Leila, Ana, Mãe Tchã Um, vocês duas Quem é o personal? O personal dela vai ser o professor Humberto Da BioFit Academia lá do Bosque Clube A nutricionista é a Poliana Mas ela não pode estar aqui por outro motivo Humberto Olá, boa tarde Humberto vai dar trabalho ela, Humberto? Não, não Ela vai ficar lá o tempo todo Me escolhe pra musculação Me escolhe pra esteira Na guardia eu tava falando com ela Por trás dos bastidores Ela falou, eu adoro competir Gosto de desafios Então você tá no lugar certo Eu e toda a equipe da BioFit Vamos deixar você Como você sempre sonhou Como sempre sonhou E com competição e com premiação Porque isso é muito importante Viu? Vamos assinar aqui Chama mais um vídeo Vídeo da Alana Vamos lá Roda o vídeo da Alana Enquanto ela assina aqui O regulamento aqui do programa Manaus Mais Saudáveis Nessa parceria Vai lá, Alana Fala aí Estou aqui, Márcio Olha, vestido muito bobo Da vestido feia E eu quero participar desse programa aí Eu acabei de ver na televisão Então eu quero participar Porque meu casamento vai ser em dezembro E eu queria estar mais magra Porque olha, minha situação Tá muito feia Tô me achando muito feia Então eu preciso Pelo menos acabar com essa barriga Eu tô precisando Por favor, me ajuda Meu casamento vai ser em dezembro Olha, minha filha Vem, corra logo Corra, já entra em malhando Passa a polichinelo Passa a polichinelo Boa tarde, Márcio Você vai casar? Sim, Márcio Em dezembro agora Quantos quilos você quer perder? Vem pra cá É porque, peraí Que tu tá atrás da mesa Vem mais pra cá isso Gente A mesa tá... Ela é muito pequenininha A bichinha Quem é o nutricionista dela? A nutricionista dela é a Dina Mas ela não pode também Tá aqui, tá viajando Mas tem aqui o personal dela O Diego da Atlético de Atenas Diego, vem pra cá Fica aqui do lado dela Tomre, pega aqui Fica aqui do lado dela Olha a diferença de tamanho Como é que você vai trabalhar com ela? Olha a diferença de tamanho Como é que vai ser isso? Me diz Bom, primeiramente Vamos trabalhar a parte articular Que é um ponto muito importante Vamos fazer um trabalho de hidroginástica Pelo excesso de peso Temos que tomar conta das articulações E ela vai estar comigo aí Todo dia, batalhando E é isso aí Vamos que vamos, né? Vai ficar magra Não vai mais ficar fazendo assim Vai ficar fazendo assim Olha, cheia da pose Assina lá, então, por favor, Lana Enquanto ela assisa Todo mundo vai ficar aqui Vai juntando aqui Vem mais pra cá um pouquinho Mais uma vez a gente vê aí Não, só as participantes aqui na frente As participantes aqui na frente Pode botar Uma do lado da outra Igual a gente, tá, gente? Pronto, uma do lado da outra Só falta a sua Peraí que falta a sua, Alane Gente, assim, ó Assim, de ladinho Todo mundo Isso, fazendo por de lado ali De ladinho Aqui, olha De ladinho Isso, de ladinho De ladinho Com essas imagens lindas De todo mundo Vem pra acabar, Val Daqui a três meses Daqui a três meses Tá todo mundo magra Todo mundo fitness Não esquece Que elas têm um compromisso E tá todo domingo Na pista liberada da Ponta Negra Pra bater ponto Acabou a moleza, hein? Não tem negócio de perder o ônibus, não Vou logo avisando pra quem vai de ônibus Acorda cedo, de madrugada Vai todo mundo malhar Obrigada aos personagens Obrigada às nutres Que vão trabalhar duro, pesado Marcelo, Bárbara Obrigada às meninas Que vieram e vão participar A gente vai pro intervalo Daqui a pouco a gente volta Olha, tá todo mundo concorrendo aqui, hein? Não é que tem negócio de avisar E o pessoal que mora Da mesma casa Fica roubando a comida Uma da outra, não Negócio do alface, não, hein? Cada um faz o seu almoço Vou logo avisando A gente vai pro intervalo Daqui a pouco a gente vai de volta Não sai daí, não